Ocupar os espaços públicos de São Paulo é um dos objetivos do programa Diálogo São Paulo, direito à cidade, promovido pela Prefeitura. Para poder dar outro significado às ruas, praças e parques da capital, o poder público chamou a sociedade para debater políticas públicas de ocupação no município. A Praça Roosevelt, no centro de São Paulo, é um exemplo de espaço público bem ocupado. Depois de conflitos entre diferentes usuários, a praça hoje é compartilhada pacificamente por ciclistas, skatistas, jovens, crianças, idosos, ou seja, é a cidadania ocupando espaço público. E a Praça Roosevelt foi o cenário deste diálogo entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e a população para discutir este tipo de ocupação. A administração anterior era muito fechada pra isso, né, com os militares que estavam na época na subprefeitura, então era meio fechado e acho que a repressão era até maior. O morador é dono da sua casa, não é dono do espaço público. Então hoje em dia em São Paulo a gente tem uma pressão muito forte de consegues, que são o Conselho de Segurança e Associação dos Moradores, querendo praticamente que São Paulo vire um túmulo. Ouviu as propostas que eles têm para poder estabelecer essa ponte de diálogo com a população que vem ocupando já as praças, os parques, os largos e tudo mais, e ver onde que a gente pode colaborar para isso também. Para o secretário Rogério Sotili, direitos humanos têm tudo a ver com direitos urbanos. A participação social e o sentimento de pertencimento à cidade como base para a construção da nossa cidadania. Para garantir o direito de a população ocupar os espaços públicos, São Paulo ganhou até uma coordenadoria do Direito à Cidade, comandada pelo sociólogo William Nozack. O espaço público é, por excelência, o espaço de encontro dos diferentes e é o espaço de explicitação dos conflitos. E o que querem os cidadãos que participaram deste diálogo? Em comum, o desejo de participar da elaboração de políticas públicas que vêm à cidade como base da construção da cidadania. Eu faço parte de um coletivo de lambilambes, então a gente enfrenta uma certa repressão da polícia, às vezes quando a gente está na rua. Conversar com o pessoal da secretaria se rola algum tipo de autorização para esses artistas. No caso específico da Rua Augusta, o que vocês defendem? Nós defendemos o uso de edifícios mistos, o térreo comercial e a parte de cima residencial. Também defendemos um calçadão aos finais de semana. Em São Paulo tem muitos lugares privados, então acho essencial ter essa ocupação mesmo com tudo, com cinema. Acho que devia ter cinema em tudo quanto é praça, devia ter cinema ao ar livre nos parques. A Rua Augusta é um prazer, prazer. A Rua Augusta não é de ninguém.